A equipe Águia do Motopatrulhamento Corpus tem mais uma missão de recuperação de veículos, dessa vez essa Titã 160 de Coa Azul, que foi tomada por dois meliantes armados na avenida Mosapinheiro de Lucena e recuperada aqui dentro do Vila Velha 2, mais precisamente na Rua Beta. E mais uma vez a equipe Corpus mostrando a precisão e eficiência de seus equipamentos juntamente com os seus inspetores. Equipe Corpus, quem tem está seguro.